Salve, salve galerinha que assiste o canal do Televisão pessoal, beleza? Vamos ver o próximo vídeo pra vocês e agora galera vamos trazer um vídeo aqui falando sobre a nossa guilda Beleza galera? Pessoal, não sei se vocês estão escutando barulho de chuva, mas se tiver ignora, tá bom? Tô fazendo o vídeo que eu falei pra vocês que eu ia fazer relacionado à guilda Tá ali, tá? Botei uns diamantezinhos ali pra poder a gente mudar o nome da guilda Trazer a guilda com o nome antigo Vai continuar sendo a CDT, tá? De antes Só que agora vai ser CDT e Esportes, beleza? Um nome mais competitivozinho, um nome mais adequado, tá? E relacionado até, o que é CDT, mano? CDT é canal do Tererê, clube do Tererê, enfim É basicamente isso aí, tá? Qualquer um dos dois casa e pode ser divulgado, beleza? O que é CDT, mano? Você que é da guilda? Beleza, canal do Tererê, clube do Tererê, enfim, beleza? Então vamos lá gente, eu falei que eu ia mudar o nome Falando relacionado à guilda Quem quiser entrar na guilda vai me chamar no WhatsApp, tá? Meu número vai ficar no bagulho da guilda aí, tá? Aqui ó, vou entrar na guilda aqui Lembrando, galera, se você é novo no canal, se inscreve, ative a sua notificação Deixa aquele like, maroto, pra ajudar E compartilha com a molecada aí, véi Ó, o meu, ó, aqui, cadê, peraí, opa, não é ali E ó, guilda Tá? Se você quiser entrar na guilda, ó, foco da guilda Treino, tá? É o canal mesmo, no YouTube Beleza, deixa eu pegar isso aqui Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ok, comprei não sei o que É, chamada, é, chama no WhatsApp, se quem quiser entrar, ó Nada mensagem vai entrar, ó Porque, dele, eu quero entrar, mãe, tal, tem os requisitos Quais tem os requisitos? Galera, a gente não vai exigir muito, até mesmo porque eu tô voltando a jogar agora Nunca joguei no mobile, eu tô jogando agora Não sou bom no mobile, eu sou muito ruim Então, não vou tá exigindo muito Mas também não vamos tá colocando qualquer um na guilda O nosso foco é participar de alguns campeonatos aí Em formais, né, junto com o Pedrão, o Custuvano A gente vai tá organizando isso aí Então, se você quiser entrar, fica à vontade e manda mensagem pra mim, beleza? É, tá, a guilda é level 4 Mais de um milhão de honra O pessoal mudou o nome dela pra Overpower A gente tinha perdido a guilda Recuperamos, né, graças a Deus E agora nós vamos mudar o nomezinho aqui Para como era CDT CDT Que esporte Ai, ai, ai Que gostoso Vamos lá CDT CDT É Esporte Não, caceta Ai, meu Deus Não tá copiando Ai, que bosta Peraí, eu vou ter que fazer um bagulho aqui, mano Bom, galera Então, vamos voltar aqui pra nós fazer a troca do nome Ah, CDT Agora, já mudamos Agora eu vou mudar meu nick, beleza? Ele tem um milhão de honra Ele tem um milhão, tanto de milhão, né? Ele tem um milhão, tanto de milhão, né? Driver Também Ele tem um milhão de honra Pessoal, então é isso aí Mudamos o link aqui, tá? CDT Esportes, beleza? Então é isso aí Quem quiser entrar já sabe, chama no zap Tamo junto, é nóis Valeu, até o nosso próximo vídeo Fui!